Claro que foi muito legal na escola, inclusive, porque ali eu falei, por exemplo, que com os 14 anos eu era muito fechado, com 15 anos já foi diferente, porque eu tinha ganho o campeonato e toda escola, né, sei lá, minha escola tinha, sei lá, 500 alunos. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que eu era o cara que ganhava dinheiro jogando videogame. E daí os professores, eles começaram a me ajudar com nota, começaram a perdoar falta. Tinha uns cara que virava assim e falava, uns professores falavam assim, cara, o que você tá fazendo aqui? Vai jogar, velho. Vai jogar. O que você tá fazendo aqui na escola? Pelo amor de Deus. Muito brothers, tipo, é o professor que realmente estimulava, porque no fim das contas, você olha pra escola, eu olho pro período que eu passei no ensino médio, e no fim das contas não foi muito útil pra mim, entende? Mas eu reconheço que pras pessoas, assim, no geral, tem que estudar.